Seja muito bem-vindo, está começando aqui mais um vídeo do canal do Cruzeiramento, mais um pré-jogo. Eu sou o Matheus e hoje vim trazer aqui para vocês o pré-jogo de Atletique e Cruzeiro. Os dois times se enfrentam nesse domingo, 11 horas da manhã, um jogo num horário complicado aí. E por isso vim aqui trazer as principais informações sobre a partida, passar a provável escalação que o Cruzeiro vai entrar, o time titular. E no mais, se inscreva no canal e vamos direto para o vídeo que é o que interessa hoje. Depois da ótima estreia diante da URT, acho que a principal dúvida que paira na cabeça do Cruzeirense é qual será o time da próxima rodada. Se o Pessolano irá rodar o time desde o início ou se ele irá tentar dar uma sequência para o time, já tentando encontrar um time ideal. Ele disse na coletiva que irá dar oportunidade para todos. Isso não significa que ele vá mudar a escalação inicial. Dá para fazer alterações durante a partida e dessa forma todos receberem uma oportunidade. A escalação que eu imagino que será a escalação para o jogo de domingo, vou estar colocando aí na tela agora, será uma mistura da escalação do primeiro jogo com a entrada de alguns atletas que estão liberados agora, que são inscritos no BID. Lembrando que tem alguns atletas que mesmo inscritos no BID ainda estão fora da partida por conta da Covid-19, que é o caso do Michael, que é o caso do Adriano, do Pedro Castro e do Matos Pereira. De resto, podem atuar. Então agora sim, entrando na tela, Rafael Cabral já tem condições de jogo, deve assumir aí a meta do Cruzeiro. Foi contratado para isso, então creio que ele já vai pegar a vaga dele. O Romulo deve ser mantido na direita, porque o Gabriel Dias vem recuperando de lesão, não está na melhor forma física dele, né? Então eu imagino que o Romulo deve continuar como titular aí nesse início de temporada. O Sidney, que foi regularizado no BID, pode estar entrando como titular, com o Brock como seu companheiro, já que o Michael ainda está com Covid. E o Rafael Santos, fechando ali a linha de defesa, no lado esquerdo, o Matheus Bidu já está regularizado, mas o Rafael Santos fez uma grande partida aí na estreia, imagino que ele vai ser mantido. Como primeiro volante, eu tenho a dúvida se entra o Willi Oliveira ou o Nonoca. O Nonoca já está disponível, a primeira partida ele não pôde jogar, mas nessa segunda partida já está liberado. Briga pela vaga com o Willi Oliveira. Felipe Machado, que no primeiro jogo atuou como primeiro volante, acho que ele pode ser empurrado para segundo volante, que é a posição que ele se destaca mais, né? Com o parêntese aí do Marco Antônio, que pode, quem sabe, continuar como titular, mas fez uma partida um pouco abaixo na estreia, então creio que o Machado é favorito para assumir essa vaga. Na frente o João Paulo, que fez uma boa estreia com o Giovani, acredito que não vai ter mudança nesse setor. E na frente a mesma coisa, Vagninho e Thiago. Acho que o Thiago vai continuar como titular, mas lógico o Edu vai entrar no segundo tempo, isso é inevitável. Acredito que esse será o 11 titular do Cruzeiro para essa partida contra o Atletique. Uma partida que seria muito bom o Cruzeiro ganhar e ganhar convencendo, ganhar mostrando mais uma vez que o time vem se entrosando, que o time vem entendendo a filosofia. Isso é bom até para a autoestima do torcedor, né? Para não ficar só com aquela coisa da estreia, é bom o time dar sequência. O horário é horrível para o jogador, né? O jogador odeia jogar 11 horas da manhã, no verão ainda, no sol, fora de casa, né? O gramado não é tão ruim, mas não é tão bom. Então vai ter algumas adversidades na partida, mas nada que o Cruzeiro não possa enfrentar. Então vai dar para ganhar sim. Vamos ver como o time vai se comportar aí nesse segundo jogo. Eu vou voltar aqui no canal com pós-jogo. Peço que você volte, confira o pós-jogo, que é um vídeo mais longo, onde eu analiso os jogadores, analiso o jogo como um todo. E é isso o vídeo de hoje, gente. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Estou fazendo live uma vez por semana aqui no canal. Você pode estar conferindo aí também com convidados. E é isso. Muito obrigado a quem conferiu até aqui. Voltem no pós-jogo e até a próxima.